Mas agora eu quero falar sobre o auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse essa semana que o auxílio emergencial não vai ser renovado. Agora, em outubro, portanto, seria a última parcela do auxílio emergencial. E eu falo, seria na condicional, porque quem está acompanhando esse assunto sabe que já houve várias idas e vindas. Olha, já acabou, inclusive, o auxílio emergencial voltou, depois de alguns meses, a ser novamente distribuído para a população carente, de baixa renda, baixíssima renda mesmo, do país. Então, e ainda há uma grande discussão no governo. Não teve, apesar do Paulo Guedes dizer isso, há quem diga que pode continuar. Por quê? Porque o auxílio Brasil, aquele que vai entrar no lugar do Bolsa Família, e que está sendo discutido lá no Congresso Nacional, até hoje não foi aprovado. E aí, como é que faz, eu te pergunto? Essas pessoas que já estão miseráveis, que já estão passando fome, vão ter que esperar isso ser aprovado pelo Congresso? Será que isso vai ser aprovado pelo Congresso? E detalhe, tem que ser aprovado esse ano, porque ano que vem é ano eleitoral. E a legislação proíbe que sejam lançados, assim, programas assistenciais, como será o Auxílio Brasil. Então, tem que ser votado esse ano. Só que até agora, no Congresso Nacional, a coisa não avançou. Por quê? Porque depende do dinheiro. De onde vem o dinheiro? Essa é a pergunta que se faz. De onde vem o dinheiro pra pagar agora esse aumento que eles querem dar no Bolsa Família? O Bolsa Família, a gente sabe hoje, pode chegar ali até 89, 100 e poucos reais, mas a ideia do governo, vamos lembrar, era aumentar isso pra 300 reais. 300 reais. E detalhe, viu? Já se fala que esse valor vai ser menor. Agora, com esse projeto ali do Auxílio Brasil, já se fala que vai ser menor, que não devem ser 300, devem ser 230, e de novo, eu digo pra vocês, temos que esperar até bater o martelo pra saber. Quando vai ser entregue esse dinheiro? Pra quem vai ser entregue esse dinheiro? Dizem que é só pra quem já tinha o Bolsa Família. Isso deve excluir 20 milhões de pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial. Como é que vai ficar a vida dessa gente que está passando necessidade? O jornal Folha de São Paulo hoje, eu vou mostrar aí pra vocês a capa da Folha de São Paulo hoje, eu já não sei quem leu, mas se não leu, está aí uma informação importante, dobrou o número de favelas no país. E mais, gente, eles fizeram um levantamento aí nessa reportagem que mostra o seguinte, 20% dos brasileiros têm insegurança alimentar. Isso são mais ou menos 40 milhões de pessoas. Você acha que para por aí? Não. 10% dos brasileiros, ou seja, cerca de 20 milhões de pessoas, passam pelo menos um dia inteiro, pelo menos 24 horas, sem ter o que comer. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 60 milhões de pessoas, gente. em situação de desespero, porque você não saber se você vai ter comida, é situação de desespero. A gente está vendo nas ruas das cidades as pessoas indo para as ruas. Nós vimos o caso dessa moça que roubou o miojo e foi presa por causa disso. Ela mora na rua, não tem a menor condição de conseguir comida, de pagar um aluguel, de garantir uma qualidade de vida para os cinco filhos dela. Então, é essa a gravidade da situação em que a gente se encontra. Para piorar, ainda tem a inflação. Essa mesma pesquisa da Folha de São Paulo levantou que dois terços dos alimentos tiveram aumento acima de 20% da inflação. É uma preocupação muito grande, muito grande que essas famílias estão vivendo. Elas já vivem nessa insegurança há muito tempo. Era para ser 200 reais, era o que queria o governo federal, era o que queria Bolsonaro e Paulo Guedes. Jamais esqueçamos, 200 reais. Quem aumentou para 600 foi o Congresso Nacional. Vamos aos fatos. Esses 600 foram mantidos por algum tempo, mas agora, o que disse o ministro Paulo Guedes? Ele falou que a situação está voltando ao normal. E que só deve ser prorrogado o auxílio emergencial se tiver uma nova onda, se surgir uma nova variante. Aí, a crueldade que de algumas pessoas é inacreditável, eu quero que vocês me digam o que vocês acham de uma declaração que foi feita pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o senhor Ricardo Barros, deputado, aquele que está envolvido até o pescoço com as denúncias de corrupção no Ministério da Saúde, de compra de vacina, com a Global, aquela empresa que faz logística, distribuição de medicamentos. Está até aqui, não. Está até aqui, de denúncia de corrupção, do MDB, esse pessoal. Sabe qual foi a declaração dele? Para essas pessoas que estão ali contando dinheirinho e morrendo de medo de o dinheiro acabar, de não receber mais auxílio, de não ter direito ao Bolsa Família, ou auxílio Brasil, como querem chamar. Sabe o que ele disse? Eu vou ler o que ele disse. Foi uma entrevista ao site Congresso em Foco. Como nós estamos retomando a economia, vai ter Natal, Carnaval, Futebol. As pessoas voltam a ter oportunidade de ter uma renda. Os indivíduos que hoje estão dependendo do auxílio porque não tem evento, eles não podem vender bandeirinha, não podem vender coco, não podem vender pipoca. Agora eles vão poder. Vão ter renda. A solução dos problemas. Vai vender pipoca. Vai vender pipoca, meu amor. Então, é de... É de uma crueldade. É de um distanciamento da realidade das pessoas. É de uma falta de empatia. E mais, vindo de um deputado. É de uma falta de cuidado com o povo brasileiro, com a população mais sofrida do Brasil. Que se indignar é pouco. Se indignar é pouco. E a gente já viu esse tipo de atitude com o próprio ministro Paulo Guedes, outro também que fala, olha, imagina, tudo bem. Substitui uma coisa pela outra, tudo bem. A gente viu o ministro da educação, né? Dizendo também que universidade não é coisa pra pobre. Vai vender pipoca. Vai passar a sua vida vivendo pipoca. Vendendo pipoca. Vendendo coco. E vendendo bandeirinha. Precisa estudar não. Estudar pra quê? Estudar pra quê? Pra entender das coisas? Pra entender dos seus direitos, dos seus deveres? Pra saber reclamar? Imagina. Vai vender pipoca. Não sei para isso. AAPPO E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri